Turma da Mônica Jovem, dê aquele like e compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever. Bora pro vídeo? Tina e Rolo, hein? Devo? Não nego. Oi, Tina! Vá no Rolo! Tina, será que você pode me prestar aquele disco do David Bowie, o último? Ah, claro! Brigadão, Tina! Bora um pouco de música pra relaxar. Ué, cadê aquele disco da Cyndi Lopa? Agora me lembro. Eu emprestei pro Rolo, semana passada. E aquele outro do Queen? Emprestei pro Rolo na semana retrasada. Não tem importância. Eu leio um livro. Minha estante está tão vazia. Ah, sim! Emprestei alguns livros pro Rolo. Cadê o meu violão? Amanhã eu te devolvo. Rolo. Meu videogame. E o meu tabuleiro de xadrez. Meu Walkman. Emprestei tudo pro Rolo. Daqui a pouco, eu vou emprestar a minha casa pra ele. Não, Rolo. A minha casa, não. O quê? Oi, Pipa. É você? Pensei que... Sabe, Pipa. É o Rolo. O que ele fez? Ah, ele andou te dando umas cantadas, é? Não é nada disso, Pipa. O Rolo é meu melhor amigo. É que eu empresta as coisas pra ele. E ele não devolve. É. Sei como são essas coisas. Não vejo a minha coleção do Elvis há anos. Por que você não fala com ele sobre isso? E com que cara? Ora, começa mesmo. Você só vai estar pedindo de volta o que é seu. Tem razão. É isso que eu vou fazer. Oi, Tina. Oi. O que manda? Algum problema? Sim. Er... Não. Quer dizer... Bem. Hã? Ah... Rolo, você jura que não vai ficar bravo comigo? Por quê? Esquece. Eu volto outra hora. Nada disso. Eu fiquei curioso. O que você quer? É que... Sabe aquelas coisinhas que eu te emprestei? Aqueles discos, livros, Walkman... Ah... Você ainda não me devolveu. Sério? Poxa, Tina. Desculpa. Olha só. Que cabeça minha. Eu vou buscar suas coisas. Não tem pressa. Mais tarde. Ó, Tina. Não fique assim. Pelo menos você recuperou suas coisas. Gostou dessa historinha? Eu gostei. Se vocês gostaram também, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. E eu te aguardo na próxima. Bye. Bye. Bye.